Felipe nem viu meu comentário sobre eu sentar na cobra. Que isso, Nancy? Mas o que que tá acontecendo? Que que é isso? Tô tentando achar o comentário agora pra ter contexto, eu achei. Nancy, o avô da minha amiga tinha cobras, assim pela casa, e eu não sabia. Uma vez estávamos brincando e eu sentei em um baú. Então o irmão da minha amiga avisou pra tomar cuidado com a cobra que tinha lá. Que legal. Poxa, que bacana, né? Eu acho maneiro, eu acho maneiro quem vive dessa forma. Porque assim, eu acho que quem tem cobra é maluco. Desculpa, com todo o respeito e carinho do mundo. Do mundo, eu sou maluco, tá? Não é à toa que eu tomo tanto remédio. Tão, assim, a gente tem que naturalizar, normalizar o ser maluco. Agora, a pessoa que tem cobra, eu acho que ela... Cês viram aquele documentário Tiger King, da Netflix? Que é muito incrível, se você não viu eu recomendo que você assista. É incrível, é uma série, na verdade. Não é um documentário só, é uma série. E é muito boa, muito boa. Sobre um cara que cria tigre. Tinha um zoológico de tigres lá nos Estados Unidos. E agora ele tá preso, tem que assistir a série pra entender porquê. E uma outra mulher que também cria tigres e tal. E a primeira coisa que ele fala, assim... Não sei se é ele, não, é outro cara que fala. Primeira coisa que aparece na série... É o cara dando a entrevista e falando assim. Todo mundo que é obcecado por algum animal tem algum nível de problema, assim, psicológico, assim. Ele fala, só as palavras dele não são minhas. Mas quem ama tigre é completamente louco. O cara fala. Eu acho que é isso, tá ligado? Tipo, a pessoa é viciada em quê? Em aranha, sabe? Pô, mas tu... Sério mesmo? Qual que é a parada? Tu vê uma aranha, tu sente o quê? Eu sinto uma alegria, uma felicidade, a beleza das patas. É uma... Me dá um... Eu fico regozijazes, regozizano, regozijano. Não sei falar. Então, eu... Essa pessoa, se fizer ali um examinho, vai sair 100% normal? Igual a todas as outras? Nem a pau. Eu não saio, essa pessoa também não sai. Teve um comentário muito bom aqui no... No culto. É verdade. Eu sou obcecada com gatos e sou meio louca. É isso, gente. Qualquer obsessão, né? Qualquer obsessão, seja ela qual for, mano. Pode ser uma coisa simples, tipo, água. O maluco é obcecado em água. Não bate bem, né?